Nós precisamos desse bolo maluco, cadê o meu cunha das demônias? Olha o cara! A esposa? Vai amorzão, vai! Fala galera, tudo bem com vocês? Elvis aqui Milena aqui na área Estamos aqui para estar gravando para vocês mais um vídeo de React Dessa vez é um dos melhores vídeos e mais engraçados do TikTok, Instagram e Kawai O canal que a gente vai estar reagindo é o Comédia News, eles fizeram esse compilado E ela tem um recadinho aqui para vocês Se inscreve no canal, deixa o like, tem muita gente que está inscrito E não está inscrito no canal, quer dizer, e não está deixando o like É isso aí, tem muita gente que está entrando, só assistindo E não se inscreve e não deixa o like E nem comenta, comenta aí E é isso aí E é isso aí Fala o nome da internet Não, não, porque se a gente falar o nome aqui a gente pode ser até... Escreva-se E se eu ver que a bebida vai trepar o meu trabalho, eu posso trabalhar Oxi Maravilhoso, mano Fala É, pera para filmar para vocês ver Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vocês deixam a barraca aberta ou o que acontece? Abre lá o outro lado do jeito Vamos lá Para filmar? Tem ali, será uma cobra, né? Vem assim Vem assim É Devagar, desgraça É, presta atenção Que cobre que é, Gustavo? Tu viu? Não vi não, Matheus Olha lá Aqui, peguei Aqui, ó Ai, caraca Cara, é pessoal mesmo, né? O melhor do Brasil é o brasileiro, cara Tem que ir A nossa tem que vir analisar Tem que estudar Tem que estudar Tem que estudar Fazer um estudo científico É a cobra, a cobra Dá uma pausa aí, dá uma pausa aí Aí eu tenho que falar Eu não sou brava Eu só tenho essa cara de ficar com o Buda E meu amigo Marcelinho Fica falando pra mim Que os vídeos eu fico com cara feia Ah, é? Ele falou isso aí? Falou, né? Você não se lembra? Falou, tá, ah E eu, dá um beijo aí Marcelinho e Juan Pode abraçar aí pra vocês dois Pode abraçar aí pra vocês dois Vocês estão aqui no meu coração Que é nóis E bora lá Eu sorriso aí Eita lasqueira Muito alto isso agora Ah Não Mentira Ele tá brincando A mulher que A mulher que paga o pato Tome Ainda bem que tá de capacete Ah, para Mas eu não gostei de uma coisa Eu queria ouvir o pá Não ouvi, mas tudo bem Que isso Ladrão Bandido Que isso, ovo É comida coreana, né Rapaz, eu vou te falar uma coisa O ovo ali é gostoso Mas miojo eu não curto muito, não Mas enfim, eu sei que o cara estragou a receita dos caras O cara foi lá, fez bonitinho O pá chegou aqui e regaçou Não, cara Vai, quer ensinar Nossa Não, mas ó O cara tava fazendo errado mesmo Mas tudo bem Mas ele foi ignorante com o cara, né Tipo assim Não Me ensinar Toma aí o peso pesado O aluno foi ignorante Só que o professor tá certo Meu Deus Aquele seu colega porteiro no serviço Quebrou a padrão Quebrou a padrão E a poluna azul Não Mano do céu Se a foto não ficou boa Não ficou boa não Tá tampado O cara esqueceu de destampar a lente Aí quer dizer isso Oh my God Imagine você Você contrata um avião Paga mó caro Na hora certa No local certo Só teve esse momento uma vez Porque depois eles ficaram todos sujos Com certeza O cabra vai E esquece de tirar a porra do negócio da lente Alburguete Alburguete é forte Alburguete Graças ao alburguete Que existe o ratinho Nossa Precisa Desse volumão Todo Cadê os Meu Sempre tem que ter Pra chamar Cunha Essas demônias Qual o cara? Ai o cara é o A esposa? A magrinha Cercada Vai amor Tava olhando Ih rapaz Muita carne pra você Você é vegetariano Aí ele fala assim Tanta carne Entendi Ele gosta Tanta carne pra eu morrer E eu aqui sem dente Mas assim Os caras sempre colocam Um O que ele fez ali? Eu vou voltar pra tu ver Mas só pra falar Do outro vídeo Os caras sempre colocam Um demonhão Sempre só pra chamar atenção Porque isso Isso aí vende né Mas vamos continuar aqui Pra gente ver Aquele lá de novo Apresentado Ah que burro né velho É a mesma mulher lá Da panela Ah ele gosta né De aprontar esse cara Nossa Nossa Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Ai eu falei Eu tô com o cara Aham Um pouquinho assim Nossa Ah mas como que Coco Gênio O miserável É um gênio Rapaz é o que é sal grosso Rapaz é o que é sal grosso Caralho maluco é brabo Você prefere bater na sua mãe Ou votar em Lula Bater na minha mãe Eu tô na sua parte Eu tô na minha primeira Que típico de quem vota no Bom deixa pra lá Deixa pra lá Vamos entrar aí Bricks Bricks Tô de Bricks Até porque tem uma galera aí Que votou e não é assim não Mas Mas enfim Deixa o like gente A gente não é bolsonarista também Tá Eu sou porra Eu quero que esses políticos Se laçam Vai isso aí Deixa o like Curte Comenta Compartilha Isso aí Ah Eu ia tirar uma onda do Lula Eu sei que o Angelo lá O motorista Ele assiste aí o canal É brincadeira viu Angelo Não vai se apegar não Calma o coração Tá bom Então é isso aí Tchau Tchau Tchau